Boa tarde, meu nome é Romero Carneiro Feitosa, sou juiz titular da Vara de Feitos Especiais, que entre inúmeras competências, tem a responsabilidade de julgar as matérias pertinentes aos registros públicos. E a Paraíba, como de resto os demais estados da federação, não possuem juiz de paz, que é aquela figura criada pela Constituição de 88 e que não foi implementada por questões lógicas e de custos. Seria um juiz, tão somente para celebrar os casamentos civis em cada comarca. E a Paraíba resolveu essa questão determinando aos juízes dos registros públicos de cada comarca a responsabilidade, a lei fala em obrigação, de celebrar os casamentos civis naquelas localidades. E eu, como juiz do registro público da comarca de João Pessoa, sou o responsável, fazem quase 25 anos, pela responsabilidade, pela obrigação, como diz a lei, de celebrar os casamentos civis. Que, para mim, não é obrigação nenhuma, é um privilégio, um prazer, uma honra, acima de tudo, uma alegria. Eu gosto de dizer que em João Pessoa, às quintas-feiras, eu celebro o amor, celebro a felicidade. Esta é a quinta cerimônia do dia. Eu, que faço toda quinta-feira, a partir das duas horas, um mínimo de seis e um máximo de nove cerimônias, dependendo das circunstâncias. E sempre, nessas cerimônias, eu não faço não uma aula, não uma palestra, nunca um cerimôno. Mas um verdadeiro testemunho, um testemunho de fé em algo que eu acredito e que, em todas as oportunidades, eu tenho esse privilégio, essa alegria, acima de tudo, a alegria, de estar esse testemunho de fé, no sentido de que viver ao lado de quem se ama, notadamente se estiver casado com quem se ama, é a forma, a maneira mais sublime de se alcançar, se concretizar, se cumprir um destino, um objetivo que o Criador a nós impôs, quando aqui nos colocou. De fato, em todas as cerimônias, não lendo um texto ou dizendo algo decorado, todas as cerimônias são diferentes. A primeira foi diferente dessa. Eu, que já fiz quase cem mil casamentos, um cem número de cerimônias iguais a essa. E, em todas elas, a mesma mensagem, o mesmo objetivo, compartilhar, trazer um testemunho de fé no que eu acredito e tento viver no meu dia a dia. Eu creio, sinceramente, que felicidade nem é mercadoria, nem é loteria. Muito embora algumas pessoas discordem, dividam desse meu ponto de vista. Felicidade é construção. Construção que se dá no dia a dia, a toda hora, a todo instante. Não por obrigação, mas por prazer e deleite. Eu creio nisso. E sempre busco construir a minha felicidade, construindo a felicidade de quem eu amo. Como é bom ser feliz fazendo quem a gente ama feliz. Eu creio, sinceramente, nisso. E, em todas as cerimônias, sempre trago um texto, uma poesia, um soneto, uma música para nos embalar, para nos inspirar. E hoje eu trago, nessa cerimônia, um soneto de Vinícius de Moraes. Não um soneto de fidelidade, que é sublime, eu gosto muito. Tem um até decorado, eu declamo, eu não leio. Esse eu não vou conseguir decorar, decó, mas já li algumas vezes. Inclusive em cerimônia de casamento, mas me foi indicado por uma pessoa que eu conheci e que é muito inteligente, muito simpática, eu gosto muito de conversar com ele. Eu e minha esposa, Zarina, do Centro Cultural Zarina, professora de português, nos encontramos no sábado à noite do aniversário da filha de um grande amigo. E eu, minha esposa, ela e o marido dela, Francisco Fernandes, que nós conhecemos e tratamos por Chico de Souza, e ela me indicou essa poesia de Vinícius, esse soneto de Vinícius de Moraes, que eu gosto muito. E vou lê-lo, quase declamando, tentando decó dizer alguma coisa. E ele começa assim. Amo-te tanto, meu amor, não cante um humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te, sim, de um calmo amor prestante. E te amo, além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade. Dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente. De um amor sem mistério e sem virtude. Como um desejo maciço e permanente. E de te amar, assim, muito e a miúde, é que um dia, em teu corpo, de repente, ei de morrer, de amar mais do que pude. Eu gosto muito desse autor, na verdade. Eu gosto muito dele. E ele me inspira. Inclusive, eu vou pedir licença de vocês, que eu gosto muito, muito, muito de soneto de fidelidade. De Vinícius de Moraes também. Vinícius cantava de uma forma muito interessante o amor nos seus sonetos. Porque ele colocava figuras ambíguas na sua mensagem. E era estudado por conta disso. E ele dizia em soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo. E sempre. E tanto. Que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada vão momento. E em seu louvor, ei, de espalhar meu canto. E rir meu riso. E derramar meu pranto. Ao seu pesar, o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procurem, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive. Que não seja imortal. Posto que é chama. Mas que seja infinito. Enquanto dobro. Eu adoro esse soneto, essa poesia. Não é uma poesia de qualquer forma. Mas eu adoro esse soneto. E gosto muito de declamá-lo. Mas não posso declamar sempre o mesmo soneto. Que perde a graça. Mas não resisti. Lendo ou declamando um soneto de Vinícius de Moraes. Não trazê-lo. Soneto de fidelidade. Eu canto o amor, a paixão, a felicidade. Eu acredito que viver casada ao lado de quem se ama é cumprir uma missão divina de sermos felizes para sempre. Eu creio que felicidade é construção. É consequência. Não é presente, nem é mercadoria. Nem se compra, nem se ganha. Muito embora existe quem discorde de mim. Eu discordo desses que afirmam que é mercadoria. Que pode se comprar felicidade. Não, não é verdade. Felicidade não se compra. Felicidade se constrói. É consequência dos nossos atos, das nossas decisões, dos nossos gestos. A todo instante, a todo momento. A toda hora. Como é bom fazer algo que vai construir a felicidade. não minha, mas de quem eu amo. Verdadeiramente acredito, creio e tento viver dessa forma. Mais preocupado em fazer quem eu amo feliz do que propriamente em me fazer feliz. E eu acho que essa forma é uma forma infalível de se alcançar a felicidade no casamento. é uma maneira doce, sublime de se construir essa felicidade. É quase São Francisco de Assis quando dizia é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. E amando o que se é amado para a vida eterna. Como é bom construir-se a nossa felicidade com gestos verdadeiros, sinceros, recíprocos, autênticos e morredores a toda hora não por obrigação mas verdadeiramente por prazer e deleite. Gestos de atenção gestos de compreensão gestos de respeito respeito a quem a gente ama. E eu diria até mais mais do que respeito a quem a gente ama a quem está perto a quem nós conhecemos e gostamos. Respeito a toda e qualquer pessoa e ideia. Podemos até divergir mas devemos respeitar a todos. Gestos de carinho e eu afirmo taxativamente carinho na pessoa amada. Muito melhor do que carinho da pessoa amada. Eu adoro da minha amada receber carinho mas gosto mais de nela fazê-los. Gestos de renúncia tolerância e paciência. Eu acho que é essa a grande forma de ser feliz nessa convivência a dois. Sempre trazer consigo como hábito como costume renúncia paciência e tolerância. Quantas vezes eu queria ir para o sul mas fui para o norte porque era para o norte que minha amada queria ir. Chegando lá descobri que o norte de fato era melhor. Quantas e quantas vezes com uma ideia ela chegava da qual discordava e eu não discuti não divergi concordei quase negando na esperança de em uma semana modificar o ponto de vista dela. E várias e várias vezes verifiquei que eu estava errado e que ela estava certa muito embora pensasse que ela estava equivocada e eu certo mas eu descobri que eu estava errada e ela estava certa e tantas outras também ela descobriu que estava equivocada porque o nosso sentimento é recíproco e modificou o ponto de vista e outras também a terceira via descobrimos que nós dois estamos enganados e optamos por uma terceira solução por uma solução alternativa como é bom viver dessa forma em concórdia em tranquilidade e isso me faz lembrar minha amiga Zarina e seu marido Chico a concorda a união a tranquilidade ela que é muito inteligente e que nós gostamos muito de conversar eu queria a ela deixar um abraço dirigido a todos vocês como para mim é um privilégio estar aqui é uma alegria eu que já fiz quase 100 mil casamentos com 100 números de cerimônias em 25 anos sempre celebrando esta é a quinta cerimônia do dia eu chego até nove cerimônias hoje teremos oito cerimônias já apareceram outros dois casamentos porque esses dois são de praxe são toda quinta-feira tem seis casamentos mas sempre aparece um um umas ocorrências que nós precisamos fazer e todas elas sempre com a mesma alegria com o mesmo prazer com a mesma satisfação como é bom a gente trazer esse sentimento para a nossa vida privada essa certeza de que a melhor forma de ser feliz é mais se preocupar com a felicidade de quem a gente ama do que a nossa felicidade própria e eu encerro minhas palavras indagando a vocês que acorreram a esse cartório com o intuito de se unir matrimônio se é de livre e espontânea vontade que vocês o fazem sim ou não sim 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 Márcio tem que ligar o microfone Márcio Márcio e Silvana também liga o microfone sim 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 muito bem então de acordo com a vontade que acabai de manifestar perante mim de vos receber desencasamento é com muita alegria que eu em nome da lei vos declaro casados podem se beijar e vamos todos comemorar para todos a data de Deus parabéns muito obrigado pela bênção obrigada 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 obrigada